. . Venha tirar um curso no Instituto de Línguas Paranço Z. . . . . . . . . . Curso Linguístico Aplicado Só provas o raio Curso Teórico e Prático Um curso que desperta com isto Instituto de Línguas Madame Suzette Apoio Sintaxe Sindicato das Trabalhadoras do Sexo Semântica Sindicato das Amantes Faladas Sintaxe Sindicato das Trabalhadoras Que Aguentam Mais Instituto de Línguas Madame Suzette E já não lamos a Capete Apoio 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 O Dr. Alves Obrigado. 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 O que é o senhor presidente? O doutor Ormeiras? Diga, então isto é que é uma rotula? É isto? É uma rotula. E as escadas? As escadas? Uma rotula sem escadas? Doutor Ormeiras? O doutor Ormeiras? O doutor Ormeiras? Não houve dinheiro para tudo. Doutor Ormeiras? Doutor Ormeiras? Doutor Ormeiras? E a placa? Cinco mil. Isto não é uma placa. É uma polencoanta. Bem, eu vou-vos chegar a lápis. Caos amigos! É o meu amor de enamorar este verdadeiro símbolo do desenvolvimento nacional, que é a rotunda. A rotunda em forma de O, letra O, simboliza os três princípios básicos do nosso partido. A organização! A ordem! A honestidade! A ordem! A ordem! A ordem! Sra. A ordem! A ordem! Sr. Presidente da Junta, deixe-me de sair, se não posso ver a ação deste nosso governo, eficientemente desenvolvida nos últimos 40 e 90 anos, as nossas ruas estariam cheias de pornografia, de produção de violência de gente. Põe-nos a eles que pensam que o nosso governo é autoritário! Que não se pensam nisso! É uma ordem! Vão no meu país? Obrigado por isto que estão falhando nascendo! Vão no meu país! Vão no meu país!! Vão no meu país de ILO-COLHNOR Tu tiraste a nossa telha da pureza e da apatia Após todos esses anos de cruel democracia Salvei ao doutor Ornelas que já nos vieste ao cu Para sermos enganados mesmo a sangue frio A nossa guia desordem e todos opinavam Pois temos paz e ordem e uma só opinião Salvei ao doutor Ornelas não há ninguém como tu Hoje soframos as velas É que vem sem julho Muito bem Eu vou desco de sincero morado e das crianças Com as cancinhas Delísima voz Homens e mulheres da minha pátria Neste teatro de Cláudia Amorela as reformas do Hino Nacional Que este serve um agradecimento À poliomérica comissão Para lamentar Perdão Para lamentar Assim que serviu a tarefa aos seus integrantes Aqui presentes Meus subornados Subordinados Que trabalharam com o patriotismo Que trabalharam com o patriotismo E todos os três Aparentemente sentimos-nos drogados Ousados Isto está mais estranho Isto sim Era o outro lado Meus filhos da puta dos maio... Meus filhos de puta dos mai... 阍ira E agora, para finalizar, com o que estão feitos juntos A grande compátria Que anuncia às retry können os com os que nos negamos Que nas consec Appreciados Junto com a nossa convicção Têm estamos feitos sempre anteigu' O correto Cantemos a nossa história Cantemos a nossa glória O povo na Páscoa 5 Vai cantar conosco Venham aí no meio nacional Venha já, caralho 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 Para o país, para o país, para o país. Vamos ouvir o nosso músico, Alô Oliveira, que será o que chama Nicolinhas.